O desejo é se arrepender Se o que dói em mim doer, se envolver Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente flota a hora Vai trocar a pior porta desse ano Quando eu te vejo o garoto sabe agora Vai cavala, cavala, vai cavala Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Me impressionei no movimento das potrancas Me impressionei no movimento das potrancas Elas balançam Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente flota a hora Vai trocar a pior porta desse ano Quando eu te vejo o garoto sabe agora Vai cavala, vai cavala, vai cavala Vai cavala, vai cavala Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor Deixa Me impressionei no movimento das potrancas Me impressionei no movimento das potrancas Elas balançam Elas balançam a bunda Belas balançam Belas balançam O Carpete A nova geração É esse homem aí ó Do TVM Tchau, tchau